Uma escola indiana tem chamado a atenção de muitas pessoas, por um fato diferente. Todos os alunos da instituição de ensino escrevem com as duas mãos. Isso mesmo. Embora apenas 10% da população mundial seja canhota, e 1% seja ambidestra, os 300 estudantes da Vienna Vandini são capazes de escreverem com ambas as mãos. Alguns, inclusive, conseguem fazer isso ao mesmo tempo e em diferentes idiomas. Na instituição, cada aula de 45 minutos, tem 15 minutos dedicados à prática de manuscrito, para certificar-se de que todos os alunos da escola rural têm uma habilidade, que adicionalmente é usada para ajudar os alunos a aprender novas línguas. Uma reportagem feita pelo jornal Daily Mail, mostra que eles praticam escrevendo as mesmas palavras em diferentes línguas, usando ambas mãos ao mesmo tempo. À medida que envelhecem, e com muita prática, os alunos são capazes de escrever em dois idiomas diferentes ao mesmo tempo. O fundador da escola e ex-soldado VP Sharma, afirma que estava inspirado para começar as lições em homenagem ao primeiro presidente da Índia, o doutor Rajendra Prasad, que era ambidestro. Eu li em uma revista que o primeiro presidente do doutor Rajendra Prasad, costumava escrever com as duas mãos. Isso me inspirou a dar-lhe uma tentativa. Mais tarde, quando lancei minha escola na minha aldeia nativa, eu tentei treinar os alunos. Durante o ensino, os alunos passam por diversas etapas, até atingirem o último estágio. Começamos a treinar alunos do padrão, e quando chegam ao padrão 3, eles já estão confortáveis escrevendo com ambas as mãos. Estudantes do padrão 7 e 8 podem escrever com rapidez e precisão, explicou. Além disso, eles podem escrever dois scripts, simultaneamente, uma com cada mão. A escola foi fundada em 1999, e está localizada em uma área remota. A escola foi fundada em uma área remota.